Oi gente, eu sou o Kevin Palhares. Eu fiz Engenharia da Computação na Universidade de Matalena, mas agora eu continuo fazendo Engenharia Eletrônica ali na Universidade de Matalena. Eu estou fazendo uma estrada na Itália, sempre em Engenharia de Computação no México. A primeira vez que eu sei Duolingo foi quando eu fui para o Brasil. Eu fui para o Brasil porque eu fiz um intercâmbio na Universidade Estudual de Campinas. Ali eu fiz seis meses de Engenharia da Computação nessa Universidade. A Universidade contratou um professor para a gente, a gente tinha que ir para o Brasil para aprender o português, mas eu pensava que eu precisava te aprender mais. Então, quando eu estava em casa, eu usava Duolingo porque é uma ferramenta muito, muito intuitiva, é uma aplicação muito importante para aprender as línguas, é muito fácil de usar. E aí eu fiquei muito, muito contento e tudo ficou bem mais fácil para aprender. Depois, em 2015, eu fui a México. Eu fui a México porque na Universidade Nacional Autónoma de México, eu fiz minha tese de pregrado. Mas eu sempre tinha claro que queria fazer minha maestria na Europa e queria fazer inglês. Por isso, eu já tinha começado como dois anos antes, aprender inglês e sempre aprendi com Duolingo. Então, aproveche de que na Universidade de Magdalena, havia um convenio com Erasmus e apliquei a Itália. Isso também fazia de que uma outra forma tivesse que aprender italiano. Então, durante seis meses antes de vir a fazer minha maestria aqui, comecei a aprender italiano, digamos, o básico, mas sempre tendo em conta de que tinha que praticar mais inglês. E tudo sempre com Duolingo. Em 2015, eu vim aqui para Itália para fazer minha maestria na Universidade de L'Aquila. E, sim, o que eu aprendi com Duolingo foi muito útil porque foi o fato de usar a expressão que você aprende normalmente em Duolingo com todos os meus professores, com os professores. Foi muito importante porque, para mim, o problema foi que quando eu queria aprender inglês, era o mesmo problema todo o tempo. Eu fiz um livro, e como as escenas são feitas, não é intuitivo. Não é o fato de que você pode ler e entender tudo, mas como as interfaces são feitas em Duolingo. Foi muito importante para mim. Também você não fica burra de estudar isso. Você fica fã quando você está estudando com Duolingo. Então, foi muito, muito bom e importante para mim na fase de quando eu estava tentando aprender inglês. E agora, claro, Duolingo por si mesmo não pode fazer tudo, mas... Eu acho que eu estava tentando usar o aplicativo de duas horas diariamente, e foi muito bom. Só com duas horas diariamente, mas você precisa ser constante, você precisa estudar todos os dias. E essa foi a coisa mais importante. Agora eu estou transferindo a Roma, então eu vim para a Roma, porque eu encontrei um trabalho para uma empresa que se chama Elis, que é uma empresa que trabalha em consulência, e então fazemos projetos para outras empresas. E agora eu estou trabalhando para uma empresa que se chama Terna, então estou fazendo um projeto para Terna, que praticamente Terna é a principal distributora de energia elétrica de Itália e de Europa, e então estou trabalhando aqui na área de Spillupo Web, e então todas essas palavras que usam aqui, como se fala aqui, tudo aquilo eu aprendi em Duolingo. Não é que você aprende coisas que não se usam aqui, tudo aquilo que eu aprendi é tudo que se usam aqui. Então, desde o primeiro momento que eu estive em Itália, eu usava essas palavras e tudo se usava. E, bem, o italiano é uma língua que, talvez, quando você sabe lo spagnolo, você pode aprender rápido, mas existem coisas que são muito diferentes, então é importante aprender sempre com o tempo, tudo é importante o tempo em que você aplicar, mas sempre é importante esse tipo de aplicação, porque, por exemplo, com Duolingo eu sempre aprendi tudo, como eu disse antes, e sempre eu sempre fazia com todos os verbos, os verbos, os palavras, sempre praticando, digamos, depende de tudo aquilo, e então Duolingo é muito bom para aprender italiano. Tchau! 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 Tchau!